Música Eu disse que me faze que é lote, nunca fazei nada Eu esponho na boca de povo, soma de rap friolada Eu disse que me faze que é lote, nunca fazei nada Eu esponho na boca de povo, soma de rap friolada Ribe ao banheiro bandido, um que impressiona povo Ribe ao banheiro bandido, já me impressiona esse povo Um que impressiona povo, já me impressiona povo Um que impressiona povo, só já me impressiona esse povo Ya, tá fora do vice, ele te fala Mas, não tem o que sou, é lamentar Ribe ao banheiro bandido, mas bandido é só boas feats Pessoal com o vircinho de merda, não dá pra todo passar limite Até pra desabafar, não te rapar, era escondido O vip, só de blá blá blá, jogar na ponta para o vip Um porra, tá fora, só espia-me, é de rabada Lá fora, anel e dente, tem-me encheulada Outra coisa, século XXI, que até enxangada E moço, espia-me para frente, queres vida ali, que leva para nada Que impressiona povo, mostra-me que mim é capaz Só de jogar até na ponta, nega até dá-me para doutes Não sabei que sou de vergonhote, de marco e de gente ficar com o perote Só verá até vermelho, nega e sou de vergonhote Ribe ao banheiro bandido, não espera que a minha mensagem foi ouvido E sou ficar nesse burrito, parei de loucas, me pôr-lhe escorpite Justi o do, fazer o gelut, nunca fazer nada eens pôr-me na boca, de povo, som motor rap friolada Ribe ao banheiro bandido, um que me impressiona povo Já me impressionamo esse povo Um que impressiona povo, já me impressiona povo Um que impressiona povo, só já impressiona esse povo Hip hop é a life, trabalha tudo dia 95 Pra ganhar minha money, Monday to Friday Trabalha mora um donkey, vida é crazy Mesmo merda everyday Fim de semana é tudo time, hip hop ganha vida Ele informa que o tempo é expressa Pode deixar tudo mundo sem fazer que santa passa Hip hop é uma nova cultura No terra morna, funda naia coladeira Que ele é que é dinostra Ele informa, brinca com palavra Esta pensa rap em coisa de bandido Pais é tudo afustado Esta falta é as nova geração Hip hop traz uma nova motivação Um novo estilo musical, mudança geral Que ele é um curso que é da China na escola Todo mundo que se acolhe De dez e vinte anos começo a brincar com a Stone Eu deixo de fazer que é lote Nunca fazei nada Eu deixo de pôr-me na boca de povo Sou mod rap friolada Eu deixo de pôr-me fazer que é lote Nunca fazei nada Eu deixo de pôr-me na boca de povo Sou mod rap friolada Hip hop é ne bandido Já me impressiona esse povo Nunca impressiona povo Já me impressiona povo Nunca impressiona povo Sou te impressionar esse povo Desse rap game Lê e pôr-me sem a name Me prometem mis fans I never be the same Eles creio o iam na sepultura Minha alma pura Por real e verdadeiro Pior vi Quem quer herder Deze hip hop Negue em mim Já o vejo Não me vi com a lote Passa três meses Na cadeote Espino mal traçado Mas me linja bem vingote Culpa entre aspas Tudo a moda caspa Para quem usa a lupa Ele é fantasma Moda gás Sentido a ser Onde eu noto Sou moda Caneta Mas papel Esta questão não há Quem escreve-lo Também digo Que ele é qual Por isso Escreve o legal Liberdade Pense hip hop Criolo One mic Escreve o que fazer Que ele é o outro Nunca fazei nada Escreve o que na boca De povo Sou moda rap Criolada Escreve o que dizer Que ele é o outro Nunca fazei nada Escreve o que na boca De povo Sou moda rap Criolada Hip hop A nebandeira Nunca impressiona A povo Hip hop A nebandeira Já me impressiona A esse povo Nunca impressiona A povo Já me impressiona A povo Nunca impressiona A povo Só chambeis Na espo A povo